Olá, galerinha linda! Eu estou aqui para contar uma história para vocês, tá bom? Assistam até o final e depois dão um joinha aí se vocês gostaram, que eu vou gravar mais histórias, tá bom? Vamos lá? Sentou, concentrou, vai começar a história! Vai começar a história, vai começar a contação, se prepare, meus pequenos, abra o seu coração. Essa é a história do sapo e da cobra. Todas as manhãs, o senhor sapo ia todo saltitante pular e brincar na beira do lago enquanto tomava sol. Snip, snip, põe, põe, põe e ele vivia ali todo feliz, brincando e saltitando. Quando de repente ele ouviu algo assim, ó, tss, tss. Era a dona cobra se aproximando. Hum, 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 ups. Olá, dona cobra, como é bom te ver por aqui! Achei muito interessante a forma em que a senhora estava rastejando E brincaram para lá e brincaram para cá Dona cobra, o que a senhora acha de me ensinar a rastejar? Sim, sim, claro, vamos lá, faça-se bem lentamente Ops, senhor sapo, o senhor saiu muito bem O que o senhor acha de me ensinar a saltitar? Sim, claro, vamos lá, faz assim E pularam para lá e pularam para cá E pularam para lá e pularam para cá E eles brincaram toda aquela manhã E já estavam muito cansados e sentiram fome E foi cada um para a sua casa O sapo rastejando e a cobra pulando Filho, por que você está rastejando? Sapo não rasteja, sapo pula Disse a mãe do sapo quando ele chegou em casa Ah mamãe, é porque eu brinquei toda manhã com a dona cobra E ela me ensinou, você viu como é legal? Filho, eu já te avisei, eu já te falei Com cobra não se brinca Não quero mais saber de você brincar com cobra Cobra tem veneno E ela poderia ter te ferido gravemente Não quero mais saber disso Quero você longe da cobra E o sapo abaixou a cabeça E saiu tristinho De repente Chega Que isso, filha? Disse a mamãe da cobra Porque você está pulando Desde quando cobra pula Ah mamãe, foi o senhor sapo Ele agora é o meu grande amigo Olha o tanto que é legal Oh, fica pulando pra cá Pulando pra lá Filha, você não deve brincar com o sapo Quero você longe dele Você devia ter abocanhado ele E não ficar brincando Fica longe do sapo Disse a mamãe da cobra E a cobra, cabeça baixa Saiu de mansinho Quando ela descobriu que ela não poderia mais saltitar E na manhã seguinte Estavam lá novamente tomando sol Na beira do lago O sapo e a cobra Eles se olharam E ficaram assim tristinhos Porque eles não poderiam mais brincar juntos Mas o sapo se distraiu pulando Pulou na água Saltou pra um lado Saltou pro outro E a cobra Sorrateiramente Deslizava no chão Subiu em um galho E ficou ali em cima Observando O sapo E viveram assim Separados A cobra subia E descia E rasejava E o sapo pulava pra lá E pulava pra cá Cada um no seu espaço Mas eles não puderam Nunca mais Brincar juntos Essa é a nossa história de hoje Gostaram? Sapo com cobra Não se dão Por isso eles não puderam mais brincar juntos Tá, turminha? Então é isso aí Beijão pra vocês Estou aguardando O joinha de vocês Me falando Se gostaram da história Do sapo e da cobra E aí eu estarei contando Mais historinhas pra vocês Se vocês Tiverem gostado Ok? Bye bye Até a próxima Bye bye